Você já ouviu que agosto é o mês do desgosto? Pois é, nós estamos vivendo o agosto com muito gosto. E a devocional de hoje é exatamente neste sentido. Deserto, Deus e eu. E a devocional foi escrita pela Gisele, uma das jovens da nossa igreja. E ela tomou por base o texto de Êxodo 13, 18 e 21. Quando Deus nos diz que tirou o povo do Egito, levou o povo pelo deserto e a palavra de Deus diz que Deus o conduzia e Deus estava com o povo durante o dia, numa nuvem, durante a noite, numa coluna de fogo. Deus estava sempre presente com o seu povo. E a Gisele chama a atenção exatamente para isso. Ela diz que nós estamos no mesmo deserto. Deus nos tirou do pecado e estamos caminhando para a nova Jerusalém, a terra prometida. E a Gisele diz assim, da mesma forma, eu e você estamos marchando para o nosso lar na eternidade junto do Pai. O nosso lar não é aqui. Temos as nossas próprias dificuldades, como o povo também teve no deserto. Temos os nossos próprios problemas, como o povo também teve. Mas Deus está sempre presente conosco, como estava com o povo na caminhada pelo deserto. Ele está sempre à frente, seja de dia, seja de noite. Ele está sempre conosco. É isso que o Senhor tem ministrado ao seu coração, diz a Gisele. É isso que ela quer compartilhar comigo e com você. Por mais que enfrentemos dificuldades, por mais que estejamos lidando com situações difíceis, não esqueça que Deus está conosco. E a nossa parada final será no céu, na Nova Jerusalém. Lá será a nossa parada final. Até lá, estamos caminhando com o Senhor. Até lá, o Senhor está presente conosco. Até lá, teremos dificuldades, teremos problemas. Mas lembre-se, o Senhor não nos deixa no deserto sozinho. O Senhor não nos abandona. Vamos orar? Deus nos faz amar mais a Pátria Celestial. Nos faz desejar mais o dia que vamos estar, para sempre, na Nova Jerusalém. Deus nos faz olhar as tempestades e problemas desta vida, pensando que eles são passageiros. E por mais que eles sejam dolorosos e difíceis, o Senhor está conosco. Ouve a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família neste dia. Caminhe firme pelo deserto. A parada final está chegando.